Música Respondendo perguntas na internet Qual que é a minha comida favorita? Minha comida é qualquer uma, velho Eu gosto de comer tudo, cara Eu gosto de queijo, eu gosto de massa, eu gosto de pizza Eu gosto de churrasco Cara, eu gosto de tudo, velho Manda vir aí que é nice Até drobadinha, mano Drobadinha cocrete, velho É nice Arroz em cima do feijão, feijão em cima do arroz Cara, arroz em cima da minha cabeça Eu por cima do feijão, do arroz embaixo Feijão em cima, com arroz na orelha, no ouvido Arroz e feijão, tudo que é buraco Eu adoro, mano Eu tenho um pouco de medo de gato, sim Porque gato come nós, né, velho Tem membro da família que já foi comido por gato Já foi devorado, então quando eu vejo o gato Eu tenho que saber que ele é doméstico Porque se ele for o gato de rua Eu saio correndo, velho Cara, esse negócio de tempo comigo é meio complicado, sabe? Porque o tempo pra mim não passa, cara Entendeu? Então eu não sei quanto tempo Pra mim parece que eu comecei ontem O pessoal fala que já faz 23 anos Eu não sei, acho que eu tô preso numa dimensão paralela Dentro do vácuo do infinito Na subjetividade do ser Sabe como é que eu faço pra ser feliz? É muito simples Anota a receita aí Três colheres de leite em pó Isso Duas colheres de achocolatada em pó Isso Uma colher de farinha láctea Cê bota umas duas colheres de água Vira aquela meleca do capeta Aí pronto, cê come assistindo ao filme no Netflix, cara UUUU O perigo não gostava de tomar banho Aí o pessoal afastou ele Porque ele transmite leptospirose Tá ligado que rato de esgoto É fedido da doença Eu tomo banho Por isso que eu sou limpinho Aí como ele não tomava banho O pessoal afastou ele Peidava perto das pessoas, cara Isso não se faz Só quando tá pelo ratinho O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil Que eu ainda não fui, cara Quero muito conhecer o Rio Grande do Sul Quero conhecer Outro dia eu falei pro ratinho Ratinho, eu quero conhecer gramado Aí ele me pegou Colocou no gramado da casa dele E mandou eu ficar lá O cara é sem graça Cara, ele me queimou De camundongo Eu sou rato, entendeu? A gente tá ali Pau a pau Mas assim Eu não sou parente dele não Mas eu gosto dele Entendeu? Eu só achava ele meio bobo Mas tudo bem Eu não gosto de não fazer nada Eu gosto de encher o saco Gordo da risada É As pessoas gostam de atividade Eu não Eu gosto de ficar quieto, cara Eu admiro quem tem vontade De acordar cedo Caminhar Né Quem assim Come de pizza Só come o recheio Eu como a borda Eu como até a caixa, irmão Pizza sem ketchup Mas eu gosto de bastante azeite Eu gosto de bastante recheio Eu gosto de queijo na peça, irmão Que pizza tem que arrancar ela E vir grudando aquele queijo Que não quer soltar É muito bom Interessa, né? O negócio é comer, cara Biscoito, bolacha É Biscoitinho Sei lá O que for Bolo O negócio é comer, mano Não interessa Biscoito e bolacha Você vai comer Aula de língua portuguesa Dá licença, mano Olha, não foi uma peça Que eu preguei, tá? Não fui eu que fiz Mas assim A coisa mais louca Que eu já vi acontecer Com o Ratinho Foi o dia que ele levou A microfonada na cabeça Ao vivo No programa E desmaiou A pessoa brigou comigo Só porque eu gritei GOOOOOOOL Vai que tua Tafaré O Ratinho desmaiou no ar Brigou comigo Se o pato perder a pata Ele fica manco Viúvo Sei lá, mano Depende da pata, né, mano Se a pata for mulher dele Ele fica manco Se for do pé dele Ele fica viúvo Isso eu tenho que fazer Não, meu Vai ver se eu tô na esquina, cara Já vai a sonho, cara Nossa, mano Não sei, bicho Eu acho que meu bom sonho Pode falar É, é Melhor de falar não Porque se não Eu vou ser demitido, cara Opa Você tá aí? Eu não te ri Aproveita que você tá assistindo ao vídeo Deixe um like Ou partilhe e comente Rapaz Cara, você tem que perguntar pra minha mãe Você vai perguntar pra mim Eu sou a vítima, cara Por que eu fui agredido emocionalmente Com esse nome horroroso Eu não sei, cara Isso é coisa da minha mãe Do meu pai Do ratinho Aquele fedido Aspeno é tua mãe Meu filme favorito Ratatouille Adoro Ratatouille Eu gosto também de Stuart Little Eu gosto também Do Ligerinho Eu gosto também do Jerry Eu gosto Eu gosto, cara Eu também gosto de Indiana Jones DT, Star Wars Gosto de Matrix Gosto Eu sou muito louco, velho Quem não toma, né, irmão? Quando a gente tá gripado A gente toma até na cabeça, velho Minha banda preferida, cara Eu gosto muito de música Eu gosto principalmente de rock, cara Eu gosto de garotos podres Eu gosto de ratos do porão UAAA Papai Noel O velho batutado Eu não pula essa parte Mas eu gosto principalmente Da banda do xarapim Rapaz Eu gosto de programa de comida Porque aí eu aprendo Fazer comida A cada comida da hora Que eu faço Aqueles hambúrgueres muito loucos De costela De maminha De alcatra Nossa, cara Eu adoro hambúrguer E eu gosto de ver programa De comida, cara O programa do ratinho é só meu Ele me atrapalha Tem que dar moral Pra aquele gordo barrigudo Mas o programa é meu Eu não entendi essa pergunta O artista que eu mais gostei De entrevistar até hoje Ah, cara Eu gostei de vários artistas Eu boto papo com todo mundo Trato todo mundo igual Né Eu lembro que uma vez Eu fui numa rádio Né Pra poder dar entrevista E aí a pessoa falou assim Eu não conheço o ratinho Nem o xaropinho Aí eu carinhosamente respondi De que planeta você veio Você tá De Plutão De Marte Né Tem gente que é Mó educada Artista mais chato Cara, um monte de artista é chato Mas se eu tivesse que dar um troféu Eu daria pro Marquito O Marquito É um cancro Velho O Marquito é uma pedra no sapato O Marquito é o prego no tênis O Marquito é a porta que range O Marquito é o cisco no olho O Marquito é o... É o... Deixa pra lá Então, cara Assim, eu não sei Por que esse negócio de política É muito chato Né, meu Porque esses caras ficam discutindo O que que é esquerda O que que é direita Eu já expliquei O que que é isso As pessoas ficam Eu vou explicar de novo Direita é a mão Que você escreve E esquerda E você põe o relógio Saco, mano Chegou agora no canal Se inscreva Que eu tô postando direto Tenho certeza Que você vai curtir